E para você que acompanha o programa da TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube, hoje tem uma solicitação, né? É, o Jordani Silva... Ele pediu o quê? Uma maminha deliciosa no forno! Então, já gostou da receita? Dê o seu joinha e se inscreva em nosso canal! Vamos lá, Edu! Vamos nessa! Nós estamos trabalhando com uma maminha de 1 kg, 1,100 kg, a manteiga e o sal rosa. O sal rosa, gente, da Cocina Mix, é o tempero oficial da TV Churrasco, né? E você encontra nos melhores mercados, nos melhores açougues, né? E o sal rosa, ele tem uma característica para a saúde, que ele tem 30% menos de sódio, né? Então ele vai dar um sabor também diferenciado no preparo, né? Com certeza, né, Edu! Vamos lá? Vamos nessa! Então aqui... Deixa eu só dar um pouquinho de lado aqui... Vamos começar aqui a manteiga! Bom, a quantidade que está sendo utilizada, Edu... Bom, Valtão, aqui nós estamos trabalhando com 1 terço, mais ou menos, do tablete de 200 gramas. Traduz isso para um amigo de casa em colheres. É, isso aqui equivale a mais ou menos 3 colheres. 3 colheres, tá! Você entendeu? E depois aqui também nós vamos adicionar mais ou menos 2 colheres do sal rosa. Olha! Ó! 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 A manteiga, só para lembrar o amigo de casa, ela tem um objetivo também de você fazer com que o tempero tenha aderência, né? Na carne! Na carne, né? Isso! Então isso também é importante! Bom, eu gostaria de falar para o amigo de casa sobre essa forma que é uma maravilha! Eu estou colocando um copo de água, tá? Tu faz o seguinte, termina de preparar... Aqui nós vamos colocar a maminha com a parte que tem um pouco de gordura aqui. Vamos adicionar também! E o mesmo procedimento! É! Segura! Gente, a forma que nós estamos utilizando, olha, ela tem a forma, nós colocamos a água, tá? Você pode adaptar em uma forma comum, colocando uma grelha. O objetivo é que você precisaria manter uma água embaixo, para que, à medida que a gordura for pingando, você não tenha aquele acúmulo da própria gordura na carne no processo. Não, e também, se tiver uma assadeira normal, também você vai conseguir fazer sem problema, né? Tá, Du, vamos lá para o forno? Tá! Prático assim, né Du? É, lembrando que nós estamos trabalhando com o forno em 200 graus! E já voltamos! Voltão, depois de 50 minutos no forno especial! Olha o resultado, né Du? Ó! Maravilhoso, hein? E a ideia é fantástica mesmo, hein? Nós vamos aproveitar aqui, para tirar o excesso do sal que cristalizou aqui, né? Isso aí! Bom, então, olha a maciez que ficou! É, ela ficou suculência, né? Com certeza! Vamos aqui! Vamos pegar essa hora, essa hora agora, Du! É! Água na boca! Qual você vai? Tanto faz! Você tem... Você escolhe, você é o mais velho! Vou ficar o menorzinho! Viva! 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 A gente vai multiplicando, né? Que é dividindo os nossos conhecimentos, que a gente vai multiplicando felicidades e alegria, né? Mandando um grande abraço para Michele Rosa, e ela também pediu um abraço para o esposo, né? Para o Rodrigo! Tá, que tem acompanhado todo o material, todos os programas da TV Churrasco pelo YouTube! E um abraço também para a cidade de Arthur Nogueira, de Santos e Sorocaba! Gente, grande abraço! E lembrando só que essa receita foi uma solicitação... Do Giordani Silva, Romano! Giordani! Isso! Isso! Espero que tenha atendido a sua expectativa! E amigo de casa, continue solicitando, né? Que a gente, na medida do possível, vai atendendo! Muita paz! Muita luz! Fique com Deus! Viva! Viva! Viva!